Oi, eu sou o Proust. E aí pessoal, beleza? Vamos pegar a Conquista Troféu Mago do Ovo. A gente precisa saltar consecutivamente em 5 sacos de ovos elásticos. É bem simples, a gente seleciona ovos elásticos aí e põe 5 no cenário e dá um pulo em cada um. Bem facinho de pegar. Qualquer dúvida eu comentei no vídeo, eu vou deixar pra vocês aí. Então não esqueça de deixar o like e seguir o canal, tá bom? Então até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!